Música Dia de ser forte e encarar a agulha Ainda bem que foi super rápido Olha só a coragem Já fui? Tu nem sentiu? Eu fiquei com medo também, sabe? É sempre isso Mas já passou, né? Mas deu tudo certo É, deu tudo certo também Ficou assim, bem Agora tá bem, né amor? É, tá tudo bem A gente toma todas as vacinas aqui Eu tomei quando era pequena aqui Então eu trago sempre Desde que ele nasceu Toma tudo certinho A Luciane trouxe o Oliver para se vacinar contra o sarampo Ele tem seis anos e está dentro da faixa etária da terceira etapa Da campanha de imunização que iniciou esta semana Nesta fase o foco é mobilizar pessoas de 5 a 19 anos Mas quem tiver até 49 anos e for até o posto de saúde será atendido No Rio Grande do Sul Há 105 casos confirmados de sarampo Desses, 11 foram registrados em 2020 A faixa etária mais atingida é dos 15 aos 29 anos Em 2016, o nosso país havia recebido um certificado de eliminação internacional do vírus do sarampo Infelizmente, né? A partir de 2018 Com a reintrodução do vírus Vários surtos em vários estados do país Nós perdemos essa certificação Então hoje o sarampo voltou a ser um vírus endêmico no nosso país E agora temos que correr atrás do prejuízo, né? E voltar a eliminar esse vírus do país Nas etapas anteriores, a campanha focou em crianças de 6 meses a 5 anos E em adultos dos 20 aos 29 anos Qualquer suspeita de sarampo deve ser notificada A vigilância em saúde de cada município Ou pelo telefone 150 O sarampo é uma doença extremamente transmissível A cada caso de sarampo confirmado Ele pode estar passando para até 18 pessoas Que não sejam protegidas contra a doença Então ele se manifesta de que forma? É febre, normalmente alta Com manchas avermelhadas pelo corpo E pode vir com sintoma respiratório Como tosse, coriza, que é o nariz escorrendo E a conjuntivite Quem não sabe se já tomou as duas doses necessárias Deve se imunizar mesmo assim Esta etapa da campanha vai até o dia 13 de maio O dia D de mobilização em todo o país Acontece no próximo sábado Em 2019, o Saúde Univates Realizou mais de 100 mil atendimentos Atividades realizadas por profissionais e estudantes Dos cursos dos Centros de Ciências Médicas Biológicas e da Saúde Serviços que beneficiam o Vale do Taquari Mostra a amplitude e a capacidade que nós temos De atendimento Quando eu falo em amplitude É porque a gente está falando em atendimentos Nas mais diversas áreas e especialidades Tanto atendimentos médicos Como atendimentos laboratoriais Atendimentos de nutricionista Psicólogos, enfim Todos os atendimentos que fizemos Dá esse montante de 140 mil Isso se deu e foi possível Porque com esses convênios que fizemos E não apenas com a Prefeitura de Lajado Mas com as prefeituras do Vale do Taquari Através do Concisa Nós tivemos a oportunidade de alcançar pessoas De toda a região do Vale do Taquari E trabalhar com elas Então a gente tem hoje atendimentos que são Tanto feitos de forma gratuita Na verdade pagos pelo Sistema Único de Saúde Através das prefeituras Como aqueles através de convênios também Uma das atividades oferecidas para a comunidade É o Ambulatório de Especialidades Médicas Equipe multidisciplinar Para ter olhar integral aos pacientes No ano passado foi registrado Mais de 13 mil atendimentos Entre consultas, exames e procedimentos Hoje a gente conta aqui no ambulatório Com 20 especialidades médicas Agora para esse semestre Então está entrando duas novas Que é infectologista e gineco E também com diversos exames Para auxílio diagnóstico Os pacientes eles chegam aqui Encaminhados pelo município de origem Então hoje ele vai no posto de saúde Do seu bairro, da sua região Faz uma consulta com o médico clínico geral O médico de família E esse se verifica a necessidade Do paciente ser atendido por um especialista Então encaminha aqui para a Univates Agregar saúde e ensino Então a gente atende alunos Que antes não tinham esse campo de estágio disponível Assim como um ganho para a população Que anteriormente o indivíduo Se precisasse de uma consulta com um médico especialista Ou às vezes algum exame de média ou alta complexidade Tinha que se deslocar até Porto Alegre Que eram as referências que os municípios Aqui da região tinham na época E desde o surgimento do ambulatório Então já tem quatro anos Que a gente presta esse serviço Hoje esses pacientes Eles ficam aqui na região Então evita esse deslocamento Até Porto Alegre E sim eles vêm ter o atendimento Então aqui no nosso ambulatório A quarta-feira será mais um dia de sol e nuvens Em todo o território gaúcho Há chance de precipitações isoladas e fracas Em várias regiões Mas principalmente no leste A temperatura se manterá agradável E apenas da fronteira oeste Ela passa dos 30 graus Porto Alegre tem sol Nuvens e possibilidades de chuvas leves e passageiras Os termômetros marcam entre 19 e 28 graus Em Erechim, no norte A mínima foi de 15 E a máxima chega aos 25 No noroeste, em Santo Ângelo A temperatura varia entre 19 e 30 graus O blog foi criado em 2008 O projeto já tem 3 anos de vida Nós temos nadadores de 15 a 75 anos no nosso grupo Nós temos um grupo de em torno de 90 nadadores Nem sempre todos nadam junto Por motivos particulares O nosso grupo é aberto Só tem que saber nadar Porque nós não temos uma estrutura de apoio muito grande Cada nadador cuida do outro Então nós nadamos com boias Tem caiaques de apoio Mas tem que saber nadar Porque nós, por exemplo, aqui em Belém Novo Nós nadamos em torno de Na ida a 3,5 km Para dentro do lago Guaíba Então a pessoa tem que ter Uma performance aquática boa Nós temos triatletas Pessoal do triatlon Nós temos nadadores Masters na maioria E também nadadores que participam Da natação competitiva Que a gente chama Temos um grupo bem variado O nosso esporte Ele Tu desenvolve Capacidade aeróbica Muscular Tu Melhora até a tua cabeça Como dizem popularmente Porque tu É um ambiente muito Agradável Muito Salutar Todo mundo É um ambiente de camaradagem E o nosso grupo De natação Não é competitivo Nós nadamos É pelo prazer de nadar Ninguém Nós saímos para nadar Paramos para conversar No meio do lago No meio da lagoa Então não Ninguém está competindo Com ninguém A competição é entre nós mesmos É treinar e nadar Nossos apoiadores comerciais O portal Bom, nós temos o patrocínio do maior fabricante de roupas tecnológicas no Brasil O nosso apoiador Nós temos um apoiador Como o mundo é pequeno a natação O nosso maior apoiador agora é uma associação Que desenvolve águas abertas nas ilhas Fiji e Nova Zelândia Então são nossos apoiadores Cascais Nós temos um apoio também de uma empresa de Portugal Que colabora financeiramente com o nosso portal Então já O nosso portal já é mais conhecido O francissuin.com.br Praticamente fora do Brasil O nosso maior número de acessos São dos Estados Unidos Estados Unidos Depois a Rússia Canadá Brasil Em quarto lugar Se alguém Fizer tirar alguma dúvida Como nadar Nós respondemos Sem problema nenhum Música 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 Música